Então, essa é a nossa quinta e última aula. Então, vamos fazer funcionar o nosso inversor, tá? E a gente vai seguir o manual da TS200, que é o modelo do nosso inversor. Então, aqui é o seguinte, ó. Vou ligar a energia do elevador, tá? Alimentamos, então, o nosso inversor. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Você vê que quando você liga, ele começa a piscar aqui esses 60 aqui, tá? Então, vamos lá. Então, aqui a gente vai primeiro clicar em configurações, tá? E aqui a gente vai clicar. Apareceu aqui o P0, ó. Para baixo e para cima. Aí vamos lá. Para cima, P1, P2, P3, P4. Então, esses P aqui são função... É tipo como se fossem menus, tá? Então, vamos para o manual. Vamos voltar aqui para baixo. Vamos começar no P1 e vamos ver o nosso manual aqui, o que fala sobre o P1. Se a gente tem que mexer ou não. E aqui é o seguinte, tá? O meu manual está com alguns borrões aqui, que eu recebi suporte da fábrica para poder passar para você aqui e ir direto ao ponto. Então, aqui ó, a entrada de energia no nosso inversor tem que ser de 180 a 240 volts, beleza? Então, beleza. Então, aqui a minha energia é 220, show de bola, certo? Então, se a sua energia for 110, esse inversor não vai servir, você precisa de um inversor de 110 volts, tá? De entrada. Primeiro ponto. Então, a gente vai folhear aqui. E aí, o pessoal lá da fábrica me deu todo o suporte. E eu deixei tudo marcadinho aqui para você não ter problema de fazer a instalação você mesmo, beleza? Vamos lá. Aqui, ó. Aqui, ó. A gente vai mexer apenas nas funções padrão, tá? Então, aqui a gente vai mexer no P0, P0, 02, tá? Então, a gente vai deixar no 1. Vamos colocar 1. Vamos lá, então, ver como é que a gente faz isso, então, na prática. Então, aqui, ó, P1 para baixo, P0, aí eu entro, ó. Entrei aqui, ó. Aí eu vou mexer aqui no P, ó. 0, 0 para cima. 2, tá vendo? P0, 02. Então, o meu P0, 02 aqui, ó. Eu tenho que colocar 1. Vamos entrar nele aqui, ó. Vamos entrar. Tá vendo? Já tá no 1. Mas se tivesse, por exemplo, ele vem de fábrica, ele vem no 0, ó. Então, você mudaria aqui, ó, para baixo e para cima. O nosso aqui é no 1, tá? Então, a gente dá só um Enter e já tá salvo. O nosso próximo P que a gente vai mexer é o P0, 03. Tá vendo, ó? P0, 03. Aí eu vou entrar no... Aqui, ó. E ele vai dizer para mim que eu tenho que... Olha, ele vem de fábrica no 0. O meu já tá configurado. O meu tá no 2. Então, o seu vai vir assim, ó. Vai vir no 0, ó. No 0. Então, você vai botar 1 e 2. E você vai entrar, certo? Aqui ele pede para você configurar o próximo. Vamos ver aqui, ó. Então, você não mexe, não mexe. O seu próximo que você vai mexer aqui, ó. É no P0, 14. Então, vamos mudar aqui, ó. Vamos mudar aqui, ó. Muda aqui. P0, 14. Muda até piscar o que você quer mudar. Então, vamos lá. Opa, vamos voltar. P0. Para baixo, para baixo. P0, 14. Eu vou entrar, ó. Aqui, ele fala para mim, ó. P0, 14. É 0 aqui, ó. Ele vem padrão 0 e aqui já tá 0. Então, não preciso mexer. Eu dou só o Enter, tá? E agora, a gente vai continuar vendo o nosso manual. Então, íamos para cá, que é o mais seguro aqui. A gente segura. Aí, vamos folhear a próxima página. A gente vai ver o seguinte. Aqui, ó. A gente vai mexer, ó. P0, 17. Tem que ficar no 2. E o 0, 18 no 2. E o 0, 19 no 1. Vamos lá, então. Vamos de novo aqui no nosso inversor. Tá? Esse 15 pulou. Vamos para 17. Então, eu vou estar piscando aqui o meu 5, ó. Eu vou para cima, para cima. É o P0, 17. Quando eu entrar nele, ó. Tem que ficar no 2. Tá vendo, ó. Então, você vê, ó. Que aqui ele tá, ó. 0. Aí, eu mudo aqui, ó. Mudo aqui. Mudo aqui. Mudo aqui. Tá? O teu, ele vai vir aqui, de novo de fábrica. Ele vem aqui em 0, tá? Só que nós temos que botar o quê? 1, 2. E entrar, ok? Agora, o nosso P0, 18. Ele é para ser 2, ó. Vamos entrar nele, ó. Já tá piscando no 18. Eu vou entrar, ó. Aqui, ele fala que é para ser também no 2, ó. Ok? Aqui também já tá 2, ó. 2.0. Então, ó. No nó, ó. Esse setinho aqui, ó. Muda, 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 muda. Então, quando ele vem novo, ele vem aqui, ó. Ele vem no 0, ó. Aí, você precisa botar o 2 aqui, nesse ponto, ó. 1, 2. E entra. Aqui, o 19, ó. P0, 19. Ele vem piscando já nele, já. Então, eu vou clicar em entrar nele, ó. Aqui diz que é para ser 1. E aqui, é para ser 1. Então, filé. A nossa última regulagem aqui vai ser... Ah, não. Não é a última, não, tá? Acho que é. A P0, 25. Então, aqui, ó. Já dou um entra, né? Que é... Tá no 1, já. Aí, eu vou mudar aqui agora para o 25, ó. Ó, 21. Não, mudei errado. Não pode. Tá piscando aqui no 0. Eu quero mudar esse 1 aqui para o 5, ó. P0, 25. Então, vamos lá. É para cima e para baixo, ó. Para cima. 25. Aí, eu entro no 25. Em entrar. Aqui diz que é para ser 1. O meu já está configurado. Quando você recebe o seu, ele vem em 0. Mas, nós colocamos no 1. Porque, aqui, a configuração padrão está configurada. Então, aqui, o próximo aqui, ó. Vamos conferir aqui, ó. P0, ó. P... Não, é P1, 0, 0. Então, vamos lá. Aqui, ó. A gente vai fazer o quê? Então, a gente vai voltar aqui em programa, ó. Programa. P0, aí. P1. Entra. P1, 0, 0. Tá vendo? P1, 0, 0. É para ser 0. Quando eu entrar nele aqui, ó. 0. Já está 0. Eu entro. Vamos ver se temos mais algum ajuste de fábrica aqui. Vamos lá. Vou folhear aqui, ó. Então, tá. Então, aqui, já fizemos toda a configuração. E o seu inversor. Agora, sim, você já pode fazer o acionamento da chave. Para fazer o elevador subir e descer. Tá? Então, a gente vai fazer... Pronto. Já está folheado. Já vi que não tem mais nenhuma configuração. Certo? Recebi o suporte da fábrica. Para fazer a melhor configuração possível. Para você não ter... Aqui é o seguinte, ó. Esse equipamento, ele tem centenas de recursos. Então, pessoas especializadas. Que conhecem. É um cara eletricista especializado. Que conhece esse tipo de máquina aqui. Ele tem condições de fazer centenas de recursos aqui. Configurar várias coisas. Então, aqui, a gente configurou o tempo, né? Quanto segundo ele dispara. Se ele solta a chave, quanto segundo ele desarma. A gente fez as configurações básicas de fábrica. Então, como aqui já está encerrado. Eu só volto clicar aqui em programa. Aqui, ó. Programa de novo. Pronto. Ele voltou para cá. Já está pronto de ser utilizado. E é o seguinte, ó. Tem que ter cuidado agora. Para quando você ligar a chave aqui, ó. Vamos ligar a chave, ó. Eu vou ligar a chave para cima. E observar se ele vai subir, ó. Olha só. Tirar isso aqui do meio, ó. Minha escada. Ó. Vou levar para cima. E vamos ver se vai subir ou vai descer, tá? Ele já está embaixo, ó. Vou ter que ficar esperto aqui, ó. Então, rapidinho eu subo, ó. E olho para baixo, ó. Está vendo, ó. Está subindo, tá? Está subindo. Já soltei ele e parou. Pode ser que você, é... Quando você apertar para cima, pode ser que ele vá para baixo, tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem que desligar a chave rápido e inverter esses dois fios verdes aqui, ó. Então, trocar os dois fios verdes de lugar, tá? Beleza? Então, para encerrar isso aqui, eu vou tirar o parafuso novamente para você ver onde é que está ligado os dois fios verdes. Mas, você já viu nas aulas anteriores, é na parte de ligação do motor, na chave. Você pode voltar na aula da chave lá, de como ligar essa chave, você vai ver onde é que estão ligados. Mas, para essa aula encerrar aqui com um negócio mais finalizar aqui, nesse ponto, e você não precisar voltar na outra aula, eu vou tirar a tampinha aqui da chave, da chave, para você ver onde eles estão ligados, tá? Então, se a chave estiver invertida, é só você inverter esses dois fios verdes aqui. Então, eu tirei aqui a tampinha, você vê que aqui eu tenho um fio verde aqui e outro fio verde aqui. Então, se você apertar a chave para cima e ele descer, você solta rápido a chave e troca esses dois fios aqui de lado. Esse vem para cá e de lá para lá. Então, é o seguinte, um detalhe importante. Antes de você fazer isso, você tem que vir aqui, desligar o disjuntor, tá? E aqui é o seguinte, é uma coisa normal, desligou o disjuntor lá, você vai esperar, ele está ligado ainda. Ele está descarregando a energia que está dentro do inversor. Ele está funcionando aí, e fazendo um barulhinho ali, tá? Para esperar um pouco. Morou o fio, barulho? Pronto, agora ele parou. Então, quando ele parou total, você vem aqui e troca esses dois fios de lado. E aqui é o seguinte, tem mais um detalhe para você entender, é que assim, eu vou ligar a chave, vou ligar a chave, ligamos a chave. E assim, quando eu aperto para subir, quando eu solto, quando eu solto ele, ele não para na hora, ele leva um segundinho ou dois segundinhos para parar, tá? Isso foi uma das coisas que nós fizemos nessas configurações aqui, ó. Um segundo, dois segundos, tá? Então, quando você liga a chave, ele leva um segundo ou dois segundos para parar. E quando você baixa a chave, quando você levanta a chave, ele sobe na hora. Quando você volta a chave, o motor desacelera e para em dois segundos, tá? Então, basicamente é isso, o nosso treinamento foi finalizado e com certeza se você assistiu as aulas com atenção, todas elas, você vai conseguir sozinho, como eu prometi no início desse treinamento, você vai conseguir sozinho, sem ajuda de nenhum profissional qualificado, você vai conseguir deixar o seu elevador funcionando com o seu inversor instalado, um elevador trifásico rodando na rede monofásica, beleza? Então, valeu, abraço e boa sorte. E o contato, sempre os contatos aí do pessoal da TS Master, encontra-se na descrição dos vídeos de todas as aulas que a gente gravou, então, desse treinamento, beleza?